Olá, Rebeca, Thalita, Heitor, Enzo, bom dia, meu povo lindo, bom dia, estamos aqui ao vivo da minha casa, bom dia, bom dia, e aí Pedro Henrique, Beatriz Macedo, Carol, Gabi Oi gente, tudo bem com vocês? Olá, 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 chegamos aí na segunda-feira, dia 21 de setembro, acorda, meu povo lindo, fresquinho lá fora, aquela chuvinha, isso aí, bom dia, Nayara. Bom dia, bom dia pessoal, estamos aí ao vivo e a cores, você gostou aqui do fundo ou não? Nossa, muito legal, parabéns, não tem um fundo desse aqui não. Alimentação saudável comece hoje, é isso aí, a galera está chegando, vamos acordar, Olá gente, já temos 25 participantes, você é meu amigo, minha amiga, sai debaixo dessa coberta, já começou o dia, ai Jesus, salve nós. Vocês vão ficar até quando em Miracelva, Nayara? Hoje só, hoje a gente já vai para Londrina. Ah, que bom. Você está trabalhando aqui? Não, agora eu só estou com o meu bebezinho, estou trabalhando com o Matheus. Ah, eu confundi com o guia do Henrique, né? Isso. Professor Henrique, confundi. Gente boa, vamos dar aí, fazer a nossa recepção, a Nayara, que é a nossa convidada de hoje, é a nossa nutricionista, coloca aí um positivo para ela, umas palmas, o que vocês quiserem colocar aí? Vai, todo mundo que está entrando aí, olha lá, o Pedro já colocou um positivo, Pietro, Antônio, olha só, o pessoal está chegando, olha lá, o que mais? Mas, Heloísa, vamos dando aí as nossas boas-vindas à Nayara. Bom dia, Mário Júnior, bom dia, Guiote, Rafael Conde, beleza, galera. O pessoal, a gente sabe que eles estão ali, sabe, Nayara, mas só o... Nós temos aqui um aluno que abre a câmera, cadê ele? Pietro, cadê você, Pietro? Cadê o Pietro? Aê, é o único corajoso dessa turma aí, inclusive ele já passou de ano comigo, viu? Ô, que beleza, hein? Não precisa fazer mais nada. Está tranquilo. Está tranquilo, gente boa, faz tudo, responde na hora. Ô, maravilha. Então, vou colocar aqui a introdução na nossa aula, olha que chique, ó. Ó, fala a verdade, hein? Fala a verdade. Hoje, então, nós falaremos aí sobre alimentação, né? Aí o pessoal começa a falar, ai, meu Deus do céu, nutrição, eu tô gordinho, não sei o que que eu faço. Ah, já fui da nutricionista, ela já me deu bronca, né? Tudo aquilo. Então, pra vencer na vida, nos esportes. Então, a alimentação saudável, gente, tem tudo a ver com educação física, né? Nós sabemos aí que esporte de alto nível, um dos fatores aí muito importantes pra que eles obtenham êxito, né? É tendo uma alimentação saudável, eles se alimentando de acordo aí. Então, ninguém vai ter, subindo um pódio aí, ninguém vai ter grandes resultados se eles não tiveram uma boa base de alimentação. Isso que a Nayara vai nos ajudar aqui a falar. Então, a Nayara é essa aí, ó, ela é esposa do professor Rafael Pelaquim, que é professor, vai dar aula pra vocês o ano que vem, de matemática. O Rafael Pelaquim, muito bonita a sua esposa. Ela não é minha esposa, não, rapaz. A Vi, o Pelaquim, a esposa dela, esse que tá aí na foto, ele vai dar aula pra vocês o ano que vem, de matemática. Esse ano é o Edmilson, né, que dá aula pra vocês de matemática. O ano que vem, esse cara feio aí, ó. Gente, a Nayara vai falar, vai tirar dúvidas de vocês. Às vezes, principalmente na fase que eles estão, né, Nayara? De desenvolvimento, treinamento, puberdade, tá crescendo um monte de coisa, espinha na cara. Tudo mais. É, tem maior vergonha de se aparecer, né? Muitos aí, ó, você pode ter certeza que tá enrolado na coberta, na cama, não tomaram café da manhã direito. Esse tempinho chuvoso. É, aqui em Londrina tá bem, amanheceu chuva e tá um pouquinho frio. Então, vamos que vamos, né, gente? Quero ver as perguntas, a participação de vocês. Aproveitem, hein? Então, é aquilo que a gente já falou. Não só os atletas precisam de boa alimentação, né? Como os seres comuns, normais, também precisamos nos cuidar. Isso não é depois dos 40, depois dos 50, não, né, Nayara? É desde pequenininho. Isso é sempre, né? Então, se a gente tem uma alimentação saudável hoje, na idade que vocês estão, né? Com certeza, será um adulto saudável. Então, criança saudável, adolescente saudável, futuramente um adulto saudável, né? Exatamente. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra outra turma. Tem alguém na sala aí, nós temos 44 alunos que vai, quer fazer nutrição, quer fazer a faculdade de nutrição? Fala pra mim aí no chat, quero ver. Ô, Nayara, onde que tem nutrição em Londrina? Quais são as faculdades? Agora, praticamente todas, né? A UEL, então, começou com a nutrição, primeiro ano, Unifil, Unopar. Beleza, são três, então. Isso. Legal. Bom dia, bom dia, Sr. Danilo, Sr. Heitor, Giovana. Vamos colocando as suas dúvidas aí sobre nutrição, tá bom? O que que o nutricionista faz? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós, nutricionistas, então, nós cuidamos, claro, da alimentação, mas principalmente da saúde, né? Então, o nosso objetivo maior hoje é esse. Através de uma alimentação saudável, a gente obter uma saúde, uma vida mais estável, uma vida mais, né? Mais tranquila, sem doença, sem nenhuma patologia. Então, o nosso principal objetivo hoje é cuidar da saúde, da nossa saúde, realmente. Legal. Eu vou fazer outra pergunta, quero que o pessoal de casa responda. Tem alguém na família de vocês aí, pai, mãe, sei lá, irmão, tia, tio, que são nutricionistas? Quero ver, coloque aí pra mim no chat. Alguém da sua família? Olha lá, a mãe da Rebeca é, ó. Rebeca Firmino. Firmino. A tia da Giovana Lucas é também. Legal. Tem bastante aí parentes que são nutricionistas. Muito bom, muito bom. Vamos para o próximo slide aqui. O que o nutricionista pode fazer? Quais são as áreas dele, Nayara? Então, o nutricionista hoje ele pode trabalhar em vários campos. Então, é amplo. A gente conhece às vezes que o nutricionista é só um cardápio para emagrecer. Então, ele cuida do paciente lá no hospital, ele trabalha em clínica, esporte, pesquisas, indústrias alimentícias. Enfim, então é muito amplo o campo do nutricionista. Então, tudo voltado para a alimentação, mas assim, áreas diferentes. Ou o do hospital cuida de uma patologia, de um doente, do esportista vai se preocupar com ganho de massa. Então, cada campo vai uma função do nutricionista, mas tudo com o mesmo objetivo que é a alimentação saudável. Muito bem. Então, tem bastante campo aí, né? Eu carrego uma frase na minha vida, né? Que eu ouvi há algum tempo atrás. Você é o que você come, né? Exatamente. Essa é bem famosa. Você é o que você come, gente. Não tem erro, né? Vamos lá, vamos lá. O que que um esportista, um atleta de alto nível, ele precisa mais que nós seres comuns quanto a nutrição? Então, assim, cada um precisa de uma alimentação diferenciada. Então, eu não como a mesma quantidade que outra pessoa e vice-versa. O atleta é a mesma coisa. Então, cada categoria, cada tipo de exercício físico, ele requer uma alimentação diferenciada. Ou seja, caloria diferenciada, né? Para o ganho de massa, para desempenho da atividade. Então, cada um, cada um de nós, indivíduos, precisamos de alimentação diferente. Então, o que corre, o que nada, o que vai lutar. Então, cada um precisa de uma caloria diferente, de uma alimentação diferente, né? Legal. Nós temos aqui na sala algum atleta, gente? Coloca aí. Quem faz algum tipo de esporte, eles querem ver? Coloca aí no chat. Eu sempre vou encher o saco deles, viu, Nayara, fazendo pergunta. Porque depois a gente dá nota para os alunos que participam. Participaram. É, às vezes eles estão dormindo, então eles iam ter que levantar lá e escrever no computador, né? Olha lá, o Pietro fazia natação, a Rebeca natação também. O Mário Júnior corre quase todo dia. Vai correr da polícia não, né, Mário Júnior? Pietro, eu vou na academia lá. Nessa fase de adolescência, 14, tem alguns alunos aí que tem 14, 15, né? Quanto chegando aos 15 anos, já tem aquela vontade, né? De despertar aí para fazer uma academia, né? Já está preocupada aí com o seu corpo, mostrar para as menininhas, tudo aquilo, né? Então, por isso que é interessante a gente saber também sobre alimentação. Quanto aos músculos, a gente sabe que muita gente, ele pega músculo fácil, né, Nayara? Tem uns que malha 3, 4 meses lá, parece que não acontece nada, né? Isso é individual, né? Isso que é o individualismo que a gente fala de exercício físico. Então, nenhuma pessoa é igual a outra. Você pode fazer o mesmo exercício, você pode comer a mesma quantidade, porém, temos metabolismo diferentes, nosso corpo, cada um é diferente, as funções, o desenvolvimento. Então, por isso que é bem individual mesmo. É bem, para cada tipo de pessoa, a gente calcula um tipo de caloria, uma quantidade exata, porque ninguém é igual a ninguém. Então, não adianta você pegar a dieta do amigo ali e fazer o mesmo exercício que ele, que muitas vezes você não vai ter o mesmo desenvolvimento diferencial para o seu corpo igual a ele. Legal. E aproveitando que você usou a palavra em metabolismo, a gente, já na outra turma, a gente, alguns alunos, eles não sabem bem o que é o metabolismo, né? Principalmente a nutrição, a educação física, a atividade física, usa muito essa palavra. Em termos, assim, bem fáceis, o que é metabolismo? Então, quando a gente fala assim, ah, meu metabolismo tá lento, meu metabolismo é acelerado, o que isso quer dizer, né? Então, metabolismo, o que significa? O funcionamento do nosso corpo, né? Então, como o nosso corpo funciona? Ele tá gastando todas as energias, todas as calorias que eu tô consumindo, ou ele tá acumulando, né? Então, se você acumula essa gordura, se você acumula essa energia, você vai ganhar peso, vai acumular em forma de gordura. Se você consegue gastar, você tá consumindo e gastando. Então, o que isso quer dizer? Isso é o metabolismo, é o funcionamento do nosso corpo. É, eu falo pra eles que até é como se fosse uma balança, né? Você come e aqui você gasta, né? Se você come mais e gasta menos, você vai estocar em forma de gordura, né? Exatamente. Se você gastar mais do que você come, é claro, você vai ser mais saudável, vai ter um corpo mais esbelto. E o metabolismo, ele ajuda bastante. Até dormindo, a gente gasta energia. Gasta calorias. Exatamente. Você quer explicar esse slide, por favor? Vamos lá. Então, assim, essas são as recomendações básicas para o nosso dia a dia, né? Então, coisa que a gente já sabe, que a gente, às vezes, não segue, mas a gente já escutou falar muitas vezes. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados, esses devem ser a base da nossa alimentação, né? Eu vou explicar no próximo slide, então, o que é cada um deles, para a gente entender melhor. Evitar fritura, muito óleo, muito açúcar, muito sal, né? Então, esse também é um dos nossos motivos aqui da alimentação saudável. E limitar o uso de alimentos processados e evitar os ultraprocessados. Vamos para o próximo? A gente vai explicar qual é cada um desses, certinho, para vocês entenderem melhor. Então, ó, os alimentos in natura. Eles são os alimentos naturais, que é aquele que a gente colhe e come, né? Então, não tem nenhuma modificação, não tem nenhum processo. Então, exemplo, tomate, colheu, lavou, colocou para venda, né? Os alimentos minimamente processados, exemplo, o arroz, por exemplo, né? Ele embalou, ele colheu, fez todo o processo. Esse é um exemplo de minimamente processado. Mandioca, colheu, descascou, lavou, embalou. Minimamente processado. Então, esses devem ser a nossa base da alimentação, né? Aí, a gente tem que evitar os processados, que são aqueles que sofreram alguma modificação, alguma adição de sal, de açúcar, embalou, enlatou. Então, legumes em conserva, frutas em caldas, queijos, né? E os pães. E os ultraprocessados, que são aqueles que a gente tem que tomar mais cuidado, porque ele tem que ir com mais calma, que são os mais gostosos, né? Que são chips, refrigerantes, salgadinhos. Então, esses são ultraprocessados, que é o que causa mais obesidade, mais doenças, né? O que vem causando hoje. Um exemplo, então, de um alimento que é in natura, sofrer um processo que foi por processados e ultraprocessados. Alguém sabe, hein? Um exemplo? Coloca aí no chat, gente. Quero ver a participação de vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, então. Por exemplo, o milho. Então, eu fui lá, colhi o milho. Esse é um alimento in natura. Processado. Ele foi para a latinha, né? Então, ele, o milho, ficou um alimento processado. E o ultraprocessado seria o chips, o salgadinho de milho que você comeu. Então, você viu a diferença? Qual nós devemos consumir mais na nossa alimentação? Ele mudou totalmente, né? No caso, né? Isso. Ele muda totalmente. E é aquele que a gente vê, principalmente no colégio, né? Principalmente essa molecada que joga lixo no chão. É saquinho de chips, é não sei o quê. Então, tudo que vem de saquinho, de lata, de caixa, a gente deve evitar. Não é isso? Tem que pegar o mais natural possível. Vamos lá, então, para o próximo slide aqui. Dicas úteis. Essas dicas aqui, ó, são essenciais. Então, dá mais nesse tempo de quarentena. A gente fica em casa, na frente do computador, tendo que prestar atenção nas aulas, né? Nesse calor que anda fazendo. Então, prefere, prefira muita água no lugar de refrigerante, suco industrializado, né? Então, água, sucos, salada de fruta, hidrate-se regularmente, beba bastante água. A gente calcula em média aí 35 ml por quilo de peso. Então, faça sua continha aí e vê mais ou menos quanto que você deve beber de água por dia. E nunca substitua a água por suco industrializado, água por refrigerante, né? Por aquele H2O que é um refrigerante do mesmo jeito. Então, prefira a água mesmo, natural, né? E o suco natural. Não substitua também a comida feita na hora, a comida in natura pela ultraprocessada, que seria o quê? Os pratos congelados, industrializados, macarrão instantâneo, né? O famoso miojo. Então, essas são as regrinhas básicas para o nosso dia a dia. Legal. Eu vi num vídeo esses tempos aí os piores alimentos para o nosso corpo. Adivinha qual que é o primeiro, o pior. Aqui coloca aí no chat. Quero ver qual vocês acham que é o pior dos alimentos para o nosso corpo. Tá nessa tela aí, ó. Isso mesmo, são os refrigerantes, não é isso, Nayara? Podemos dizer que o refrigerante é o pior alimento que existe? É o pior alimento. Então, não tem nada de bom no refrigerante. Não tem um nutriente, não tem nada que a gente possa aproveitar. Então, tem adição de açúcar, de conservante, de corante, né? Então, não tem nada de bom ali. E não interessa se ele é light, se ele é... É tudo ruim, né? Um é excesso de açúcar, outro é excesso de... Então, não adianta. Não adianta. Todos têm o seu malefício ali. Não tem... Ah, vamos pegar uma coisa boa do refrigerante. A gente não tem. Então, é caloria vazia que a gente fala, né? Porque não tem nada pra aproveitar dali. Só é gostoso de tomar junto com uma pizza, né? Meu Deus do céu. Quando você falou em suco ali, a gente deve evitar suco de caixinha, não é isso também? Isso. Por mais que esteja lá escrito, é sem conservante, sem adição de corante. Mas, assim, a gente tem que pensar. Tudo que tem uma data de validade grande, tem muito conservante ali. Então, ah, ele tem um ano de validade, ele tem bastante conservante. E isso é um dos fatores que prejudica na nossa saúde também. Além dos açúcares, de vários outros ingredientes que a indústria coloca ali pra dar sabor, pra dar cor, né? Então, tudo isso é prejudicial pra nós. Beleza, gente. Ó, vamos colocando aqui no chat. Eu quero perguntas, gente. Vamos participar, ó. Nós temos aqui meia hora com a nutricionista. Aproveite, né? Fora a Rebeca aí, que tem uma nutricionista em casa, né? Mas, vamos aproveitar mesmo. Nós temos mais outras dicas aí pra você, Nayara. As sobremesas caseiras, igual quando a gente fala, prefira sobremesa caseira. Então, vamos preferir ali uma salada de fruta, por exemplo, no lugar daquele pudim que você foi lá e comprou, que é gostoso também. Mas, não que a gente não possa, né? A gente fala assim, que a gente pode comer de tudo, mas tudo com moderação, né? Então, não é todos os dias que eu vou comer uma sobremesa industrializada, não é todos os dias que eu vou tomar um refrigerante. Então, assim, é o bom senso, vale do bom senso de cada um, né? Então, moderação, isso é a palavra-chave. E preferir sempre os alimentos mais naturais possíveis. Ótimo. É, o que a gente tem que ter aí é bom senso, né? Existe o tal do dia do lixo, né? Que a gente vê muitos em dietas. Isso aí funciona mesmo? A gente fala assim, dia do lixo. É tão gostoso aquele dia que você vai comer uma coisa diferente, que nem poderia falar dia do lixo, porque é dia de comer coisa mais gostosa, né? Mas, eu coloco sempre esse dia livre, que você vai consumir algumas calorias a mais. Mas, no caso, por exemplo, a gente pode consumir no dia do lixo 300 calorias a mais, pra você não fugir muito da sua dieta. E 300 calorias a mais, o que daria? Uma barrinha de chocolate, um copo de refrigerante. Então, por isso que vale o bom senso, né? Então, ah, hoje eu comi uma pizza, por exemplo. Amanhã eu vou ficar de novo, vou voltar na minha dieta, vou comer saudável. Então, isso que vale, é o bom senso. É, eu gosto de ler bastante sobre alimentação. E a gente fala que, assim, dieta não existe. O que existe é você se alimentar bem a vida toda, né? Então, é uma mudança... Sim, uma alimentação, né? Exatamente, é uma mudança, assim, de alimentação. Não é, ah, eu vou fazer dieta durante um mês. Não adianta, né? Não adianta. A dieta você começa hoje, durou uma semana, depois já tá estressado, já tá cansado. Ah, eu vou comer porque eu tô estressado mesmo. Vou descontar nesse prato aqui de macarrão, por exemplo. Então, se você faz uma reeducação, você vai fracionar a sua refeição, suas calorias, nutrientes. Então, é pra vida toda, né? Então, você vai fazer uma reeducação alimentar. Agora, dieta é uma coisa que tem começo e fim. E isso não vale. Então, tem que ser uma reeducação, que é pra vida toda. Legal, gente. Quem tá gostando aí do assunto, coloque eu aí no chat. Vamos ver agora os alunos que estão gostando aí do assunto e que merecem aí uma notinha a mais. Olha, eu tô falando em nota aqui. Agora vai encher aqui, ó. Eu, 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 eu. Olha lá. Tem gente que tava acordado, agora dormindo, agora acordou. Vamos lá. Cadê as perguntas, gente? Olha lá, ó. Nós estamos vendo aí no slide agora. Ah, tá. Júlio, gelatina engorda, Nayara. A gelatina em si é um alimento super leve. Se você come, consumir a diet, por exemplo, é zero açúcar. O problema da gelatina é que ela tem muito corante. Ela não é um alimento natural, não é um alimento saudável. Muitas vezes a gente coloca na dieta pra dar uma disfarçada, ou, por exemplo, no seu lanche da tarde, junto com uma barrinha de proteína. Mas a gelatina em si, ela não tem nenhuma vitamina, não tem nenhum benefício pra nós. Ela tem corante, ela tem açúcar. Então, acaba não sendo um alimento tão saudável. Ok, legal. Obrigado aí pela pergunta. Mais alguma pergunta aí, gente? Aproveita. Ok. Vocês estão vendo aí na tela, gente? Alimentação e esporte, são dois elementos aí que um está diretamente ligado ao outro. Já pensou se você fosse aí um atleta de boxe, de ginástica olímpica, né? Olha lá a força muscular que esse atleta está fazendo. Então, ele precisaria aí de uma alimentação diferenciada. No caso, esse atleta, Nayara, ele come muito. Eu já vi atletas comendo um prato bem grande mesmo de carboidrato. É isso mesmo? Sim. É isso mesmo. Então, a dieta do atleta é calculada a partir do tanto que ele gasta, do seu metabolismo basal, que é o tanto de caloria que você gasta durante o dia, durante o treino. Então, vamos supor que esse atleta, ele gasta 8 mil calorias. Então, ele tem que comer um prato durante o seu dia que seja compatível o tanto que ele gasta. Então, tem atleta que consome até 10 mil calorias dia, porque ele gasta muito. Então, tudo depende da sua frequência, do seu treino, do seu esporte. Então, com certeza, ele vai ter que comer aquilo pra ele conseguir começar e terminar seu treino numa frequência estável. Então, talvez o aluno que esteja aí... Vamos colocar uma coisa aqui pra gente entender direito. O que é caloria? Caloria é uma unidade medida de energia, certo? Foi isso que eu aprendi. Por exemplo, todo alimento que você ingere tem uma caloria. Quando vai pro organismo, ele vai ser queimado. Vamos dizer assim, né? Queimado. Vamos colocar aqui pra um alimento bem conhecido, né? Da mesa nossa aí. Um prato de arroz, teria quantas calorias? Vamos lá. Só pra gente entender. Uma colher de arroz, em média, uma colher de cheia, né? Uma colher de servir, ela tem, em média, 60, 70 calorias. Então, vamos ver quanto que você vai colocar no seu prato. Então, vamos calcular por colher, né? Então, assim, vai variar do seu tamanho de colher, do seu tamanho de prato. Então, vamos, em média, 50, 60 calorias essa colher de servir. Meu Deus. E uma latinha de coca? Agora o povo quer saber. Uma coca normal? 200, 300? Basta de 100 calorias. Uma 170 calorias, uma latinha de coca. E você, assim como a alimentação, que a Anaela tá explicando muito bem, a atividade física também depende de pessoa pra pessoa. Então, se você der uma volta aqui no lago, tá? Uma volta, meia hora, mais ou menos, vai depender do seu corpo. Mas você vai gastar, mais ou menos, 200 calorias, 300 calorias, tá? Então, se você tomar uma latinha de coca inteira, você vai precisar andar mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos pra gastar... Não tem que equilibrar ali o seu gasto com o seu consumo. Fora os prejuízos internos aí que o refrigerante dá, né? Não só a caloria, né, Nayara? Sim. Nós temos pensado também em nutrientes que eles oferecem, né? Então, às vezes, a gente olha só a caloria, mais o tanto de sódio, né? O tanto de gordura, o tanto de outros adicionais ali que tem nesse refrigerante ou em outro alimento. A gente não tem que pensar só na caloria. Se a gente for pensar só na caloria, por exemplo, um brigadeiro e uma maçã mais uma banana tem a mesma caloria, né? O que é mais gostoso, o que é mais saudável, o que é mais nutritivo. Então, a gente tem que colocar na balança. E não são todas as frutas também que são saudáveis, né, Nayara? Sim, tem aquelas frutas mais doces, mais maduras, que contêm mais açúcares. Apesar de ser um açúcar natural, ela acaba sendo mais calórica. Então, por exemplo, hoje uma das frutas menos calóricas que nós temos é o kiwi. É uma fruta com poucas calorias. A pera é uma fruta com pouca caloria. Banana, por exemplo, já é uma fruta que tem mais calorias, mas que é saudável. Então, eu penso assim, quando é fruta, a gente pode comer sem culpa. Lógico, nós vamos comer um caixa de banana, nós vamos comer um no banana. Então, quando é fruta, a gente pensa que tem caloria, mas tem nutriente, entendeu? Diferente de uma latinha de refrigerante que tem calorias e não tem nutriente. Então, apesar de ter frutas mais calóricas, igual, por exemplo, o abacate também, que é uma fruta bem calórica, rica em gordura, uma gordura boa, mas é bem calórico, a gente pode consumir com moderação todos os tipos. É, gente, não é fácil não. Você tem tudo que a gente for aí nos alimentar, né, nós temos que perceber os prós e os contras, né? Exatamente. Ai, ai, ai. Nós estamos falando aí, então, dos atletas mal alimentares, que ele pode ter risco de queda da performance, né? Desidratação, perda de massa muscular, queda do sistema imunológico e aumento das lesões. Falar em sistema imunológico, né? Agora, nós estamos na época da pandemia aí, como que a alimentação pode ajudar, Nayara? Então, a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico, ele tá ligado diretamente com a nossa alimentação, né? Então, se a gente consome ali uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, em carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, com certeza a nossa imunidade está elevada. Agora, se a gente consome com frequência, é só industrializados, só processados, com certeza a nossa imunidade está lá embaixo. Então, assim, uma vitamina C, por exemplo, ela vai evitar um resfriado, uma gripe, né? Então, se a gente tem costume de comer, tipo, uma laranja por dia, ou até o kiwi, ou moranguinho, que também rica em vitamina C, com certeza o nosso sistema imunológico vai estar mais protegido do que aquela pessoa que não consome nada, que não consome nenhuma fruta. Igual pelos atletas, é consumido bastante inhame, né? Que eu vi que também tem no slide falando o exemplo do inhame. O inhame hoje, ele tá ligado muito com o nosso sistema imunológico, ele é muito bom. Então, nesse tempo de pandemia aí, vamos aderir o inhame pra nosso sistema imunológico funcionar melhor aí. Legal, muito obrigado. Olha só, mais uma pergunta aqui, porque o nosso tempo já está acabando. O Júlio perguntou o seguinte, é verdade que carne não tem nada, nada de carboidrato? Tem. Todos os alimentos, apesar de não ser fonte, tem carboidrato, proteína e vitaminas. Então, a carne, ela é fonte de proteína, mas ela também carrega contigo uma quantidade de carboidrato. Por exemplo, o arroz, ele é carboidrato, mas ele tem uma quantidade mínima ali de proteína, ele não é a principal fonte, mas tem. A mesma coisa da carne, tá? Não é fonte de carboidrato, mas existe uma pequena porção ali. É difícil separar, né? Todo alimento, ele tem pelo menos um ou dois nutrientes, não é isso? Sim, aham. Legal. Gente, nós já passamos aqui de 31 minutos, a conversa está muito legal. E eu vou pedir aí para a Nayara, se ela pode voltar algum dia aí para a gente, de repente segunda-feira que vem que ela possa também, né gente? Daí vocês reformulem aí mais perguntas para a Nayara. Estão anotando aí as dúvidas. Isso. Então, quem gostou aí da participação da Nayara, manda aí para a gente palmas, positivo, para a Nayara ficar mais contente aí e voltar. Quero ver, olha lá, olha quantas... Olha, gente, só? Clica aí nessa mãozinha, nessas palmas, quero ver. Eles são tímidos, viu Nayara? Mas obrigado aí pela participação. Pessoal, gostou bastante. A gente marca, vamos ver se a gente marca outro dia para você voltar. Vamos, vamos marcar sim, com certeza. Obrigado, Nayara. Abraço aí no Pelaquim, bom retorno, a gente conversa. Pode deixar. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.